Sabe, o dízimo? O dízimo é pra si mesmo, sabe? Guarda o dízimo pro eu superior que tá dentro de você. Olá, Raul. Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem, ela. Boa noite. Maravilha. Quem que é esse bonitão aí? É o meu filho aqui. Ah, e aí? Tá bom, querido? Boa noite. O que que você manda? É, Gamonau, eu queria saber como é que eu faço pra eu sair das dívidas. Sair das dívidas? Das dívidas, é. Que muitas vezes, assim, eu fico, é... Eu fico assim, presa a dívida. Muitas vezes eu quero sair, assim, das dívidas, e automaticamente, ao invés de eu sair, cada vez mais eu passo a me tomar mais. Sim. Tipo assim que eu fosse uma pessoa que tivesse aquele círculo vicioso de querer comprar, de querer ter, e sem ter condição. Sim. Depois que você tem, primeiro nível de evolução é você. Então você guarda pra você, primeiro, 10%, pra depois você gastar. Primeiro, depois você vai doar ou gastar ou fazer qualquer coisa. E a segunda coisa é, para de focar na dívida e foca em faturar dinheiro. Foca em fazer dinheiro. Porque como é que se paga a dívida? Tendo dinheiro. Isso. Tem que focar em fazer dinheiro, pra que você possa, sim, ter dinheiro sobrando, e aí você paga a dívida naturalmente. Mas a primeira coisa, antes mesmo de fazer dinheiro, é não fazer mais dívida. Para de criar mais dívida. Para de comprar o cartão de crédito. Para de usar. Pra que você absorva isso, tira a culpa, tira essa coisa da cabeça, né, que vai gerando estresse. Você acaba funcionando em pagar conta, pagar conta, pagar conta, o que vai vir? Pagar conta. Você vai atrair mais disso. Então foca. Fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. O que eu posso fazer pra gerar mais dinheiro? E lembra que pagar dinheiro é resolver o problema dos outros. É verdade, é. Vai vir tanto dinheiro que pagar conta vai ser insignificante. Não se preocupe em pagar conta. Se preocupe em fazer dinheiro. Porque pagar conta é uma consequência de ter dinheiro. Pois é, uma coisa que, assim, já vem minha... Já vem o Ficão, eu já venho ficando já preso a esse laço dessa dívida, já há anos e anos. Eu tento sair, tem hora que eu saiba, de repente, como você falou, aquele vício, ciclo vicioso, de querer comprar, de ter... Muitas vezes a gente não tem nem de onde tirar o dinheiro pra poder pagar, e fica com aquela dívida, muitas vezes, como você falou. Fica preocupado só na dívida. Muitas vezes é o meu caso. Eu fico preocupado na dívida. Primeira coisa, tira isso da tua cabeça. E você precisa mudar os seus paradigmas. Os seus paradigmas fazem com que você tenha comportamentos. E os seus comportamentos geram resultados. Então você tem alguma crença aí de... de que tem que comprar, talvez, para ser. Isso. Você precisa ter coisas para ser. E, na verdade, é o contrário. Você precisa ser para ter. E comprar coisa não vai suprir essa sua necessidade. É uma necessidade de significado e importância. Ou seja, pra se sentir importante, ou se sentir melhor, eu preciso comprar um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, um negócio melhor. E isso não acaba. A gente vai sempre comprando. O que você precisa é só mudar dentro de você. E aí, do lado de fora, tudo vai mudar automaticamente. Não vai ser comprando o que vai resolver. Então, entendendo o que não vai ser comprando, para de comprar, que você vai fuder a tua família toda. Desculpa o palavrão, você vai estragar. Não, isso é verdade. Entendeu? Gerando dívidas. E isso não vai resolver nada na sua vida. Então, para de fazer a compra. Para de comprar. Entenda que você só precisa mudar a si mesmo. Mudar os seus paradigmas. Mudar os seus sentimentos. Você precisa aprender. Se for para gastar dinheiro, que seja num livro, num curso, alguma coisa que vai te transformar. Porque aí você vai agregar alguma coisa e conseguir dinheiro. Entendendo. E que vai gerar isso. Você precisa suprir essa sua necessidade de importância e significado aí. Tá bom? Muitas vezes, através de sair... Através de sair das coisas, tanto vai trair problema para mim, não só para mim, mas também para minha esposa e para toda a minha família. Vai haver o quê? Vai haver confusão, contenda, né? Exatamente. Não vai querer preocupar um para o outro. Vai queimar o seu filme, queima o seu filme na cidade, fica mal visto, porque fica devedor. Aí o filho, às vezes, vai para a escola e algum amigo fala, seu pai deve. Ou seja, destrói a tua família toda por causa de algo que está dentro da sua mente. Então, o que você precisa mudar é essa concepção de que você precisa ter alguma coisa para ser alguém. Você não precisa. Você já é fantástico. Você só precisa mudar os seus comportamentos que estão através do seu paradigma. Entendeu? Até mesmo que o meu filho é o meu filho aqui, às vezes, meu filho aqui, minha filha me dá um feedback. Pai, para ele comprar isso, isso aqui, para ele gastar dinheiro, é naquilo que não é necessidade. Às vezes, tipo assim, dá assim, uma tapa na minha cara. Só que eu fico assim, minha rapa, a gente fica calada. E realmente, a gente não serve, né? É. O que você precisa é mudar os seus paradigmas, mudar a sua crença para que você mude o comportamento. Porque você vê, até seus filhos estão te falando e mesmo assim, você não mudou. até sua mulher te falou e você não mudou. Você mesmo sabe disso e não mudou. Por quê? É verdade. Porque nossos paradigmas são mais fortes do que nós. Porque a gente não aprendeu a raciocinar. Então, você precisa mudar os seus paradigmas para que você possa, sim, mudar o comportamento e mudando o comportamento, muda o resultado que naturalmente fica espetacular. Tá bom? É verdade. Tá bom. Um abração, boa noite aí. Obrigado pela participação. Fica com Deus. Valeu, tchauzinho. 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 Obrigado.